A polícia civil prendeu um dentista suspeito de traficar skunk. A droga é derivada da maconha e tem alto teor de THC, princípio ativo do entorpecente. O dentista foi preso em Vicente Pires. Com ele foram encontradas 70 gramas da droga, uma balança de precisão, um carro e 900 reais em dinheiro. Foi inaugurada nesta quinta-feira a primeira estação de tratamento de esgoto de Águas Lindas de Goiás. A unidade que fica às margens da pista entre Águas Lindas e Braslândia vai ser operada tanto pela CAESB quanto pela Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. A estação vai contribuir para a preservação da qualidade da bacia do Rio Descoberto, que hoje abastece 75% da população do Distrito Federal. A estação tem capacidade de atendimento de 135 mil habitantes, mas pode chegar a 270 mil. Além de melhorar as condições sanitárias de Águas Lindas, a obra vai garantir a qualidade da água da bacia do Rio Verde. Ao todo, foram investidos cerca de 230 milhões de reais. Os recursos são dos governos federal, de Brasília, de Goiás e também de Águas Lindas. Empresários brasileenses estiveram nesta quinta-feira debatendo inovação e desafios para o mercado de trabalho. O encontro, comandado pelo jornalista do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Ricardo Boechat, abordou ainda formas para otimizar os negócios e se reinventar em época de crise. A nona edição do CEO Forum, iniciativa da Câmara Americana de Comércio pelo Brasil, a Amicham, reuniu cerca de 400 presidentes, diretores e executivos das principais empresas do Distrito Federal. O tema do evento foi inovação e superação em relação ao difícil ano de 2016 e como sua empresa vai crescer em 2017. O mundo está mudando muito mais rápido do que a gente está acostumado e se as empresas não se atentarem a isso, entenderem o contexto e a partir disso começarem a agir, a gente não vai conseguir mudar as dificuldades que a gente tem. O jornalista e apresentador da Band, Ricardo Boechat, foi um dos destaques do evento. Em um bate-papo descontraído, a plateia ficou atenta a cada palavra de propostas e ideias debatidas na programação. O jornalista Ricardo Boechat entrevistou empresários que se destacaram ao longo dos últimos anos, mesmo em meio à crise que afeta o país. A ideia do fórum é que os empresários daqui de Brasília possam compartilhar experiências positivas para alavancar a economia no Distrito Federal e no Brasil. Às vezes a apresentação pode ficar um pouco travada, mas com o Boechat a gente consegue quebrar um pouco essa barreira e garantir que a conversa vai fluir normalmente. Um dos entrevistados por Boechat foi o empresário Paulo Correia, do setor de vestuário. Tem um lema lá nosso que é assim, nunca desperdice uma boa crise. Porque a crise é um momento especial para você parar e revisitar aquilo que você está fazendo, como você está fazendo, quais são os negócios que você está fazendo, quais são os formatos que você está usando. Sandro Gonzalez foi o outro empresário entrevistado pelo jornalista do grupo Bandeirantes. Conhecida nacional e internacionalmente no ramo de logística, a empresa dele cresceu 15% em 2016. Nós acreditamos que a felicidade e a performance são trilhos que correm juntos, ou seja, um funcionário feliz, satisfeito, ele produz mais do que um funcionário triste, insatisfeito. Para Boechat é necessário não se focar na crise. Assim, é possível pensar em meios de se superar os obstáculos no setor de empreendedorismo. Um dos caminhos abordados aqui hoje foi exatamente a de não se deixar congelar pela crise. Não discutir a crise como o único fato a ser discutido. O que você está discutindo dentro da empresa? Que métodos você está reavaliando? Que sistemas você está aprimorando? Que economias você está fazendo? Como é que você está otimizando o teu negócio? O teu cliente, você está em cima, está atento a ele? Ou está discutindo macroeconomia nas reuniões de conselho e com teus fornecedores e teus empregados? Essa visão de que é preciso continuar pedalando me parece a mais ilustrativa que se absorve num encontro como esse. Nesta sexta-feira, as áreas afetadas pelo racionamento são Paranoá, setor habitacional Taquari no Lago Norte, condomínio RK e Império dos Nobres em Sobradinho. Os moradores do Gama também vão ficar sem água. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. Obrigada pela sua audiência. Outras notícias do DF em torno, você acompanha amanhã no Bande Cidade, primeira edição que começa ao meio-dia e meia. Fique agora com o Jornal da Bande, as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri